Opa pessoal, vamos para mais uma semana de Projeto Vargasso Digital e nessa semana a música trabalhada é Dicuori, no tom de si bemol. Eu toco ela toda e depois faço umas observações. Vamos lá? O partido fez a batalha onde estão nossos irmãos, onde está a mamãe e a nona? O Senhor e sarano no céu, piangendo, sgrano, a corona. Dicuori eu canto assim, dicuori eu amo assim, dicuori eu sentimento. O Senhor, força meu cuore. O Senhor, força meu cuore. Minha patria, 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 meu cuore. Eu quantos anos passados, não lembro o color do viso. Cristiani, temos o sonho, nos encontramos no paradiso. Dicuori eu canto assim, dicoore eu amei assim, dicoore eu vou sentimento. Força meu cuore. Agora hoje é uma voz que sona A nona falando da sola Sembrando que era em Itália Sgranando a Santa Corona Sembrando vicino al focolare Pregava per l'Itália lontana Faceva o pensiero volare E o Dio d'atto à mamã Di cuore eu canto assim Di cuore eu amo assim Di cuore eu amo sentimento Força, meu cuore E o Dio d'atto à mamã 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 Mai dimenticando de onde estamos Amém A Amém Assim, de coração eu tenho sentimento, força do meu coração. Pessoal, essa música, acho que é importante só observar que ela tem dois momentos de bumbo e baixo. Na introdução e no canto, o baixo faz um tipo de acompanhamento com o bumbo e no refrão, essa levada muda. A introdução e o canto a gente tem esse ritmo e no refrão a gente dobra, dobra junto com o pedal. Temos essa caminhada. Essa pequena caminhada no refrão, o si bemol, fá com o baixo em lá e o sol menor que prepara para o dó menor. E era isso. Semana que vem estaremos de volta, mas antes disso amanhã tem o meu amigo Pança mostrando as partes da bateria da música. Até lá, um abraço. Lembramos a todos que o projeto Ragazzi Digital, com videoaulas culturais, tem a realização da Casa Colonial Ragazzi de Monte Limitada. Patrocínio cultural de Adega Cavaleiro e Vinhos Finos. Nutrire. Valorizamos quem valoriza você com rações monelo. O financiamento é do ProCultura RS, Lei de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Cultura. Continue acompanhando o nosso projeto através das nossas redes sociais. Tchau. 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 Tchau.